Entorpecentes e remédios controlados foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar no bairro São Paulo, em Governador Valadares. Por meio de denúncias, a Polícia Militar foi até uma casa que era utilizada para guardar drogas. O suspeito foi encontrado em um carro, o automóvel estava com documentação irregular e por ser utilizado na prática de crimes, foi removido a parte do credenciado. Ao todo foram apreendidos maconha, o que mais aí, Jarão, além da maconha? Teve medicamentos controlados também, caixa de medicamentos controlados, tarja preta, inclusive, 15 cartões bancários e de benefícios sociais, dois celulares e mais de R$ 1.600 em dinheiro. Eu estou enganado, ou retaguarda, ou teve uma apreensão semelhante essa semana aqui no bairro Otinópolis? Teve uma apreensão? Teve. Alguém que é funcionário, funcionário público da prefeitura? É um caso semelhante, porém num bairro diferente. Naturalmente, a polícia deve ver se tem alguma ligação, algum nexo, usa assim a expressão.